Uma vez Flamengo Sempre Flamengo É, eu sou Flamengo Todo mundo é Flamengo Gente, foi muito emocionante Todo mundo quer ser flamendista, né? Olha, futebol, por isso que futebol é o melhor, é o maior esporte desse mundo É o esporte que tem a plástica mais bonita, as jogadas são lindas, os dribles são desconcertantes A possibilidade do imponderável, né? Deixa qualquer Samidane em qualquer jeito Já tava 99% Desde cabelo em pé Cara, porque é impressionante, Vini, 3 minutos O Flamengo perdendo a 3 minutos do final Mais um pouco, talvez Vai lá e vira o jogo, meu camarada Pois é, o Flamengo não fez uma boa partida, né? Não fez uma boa final, o River fez o gol logo no primeiro tempo O River dominou o jogo inteiro, praticamente Administrou aquele resultado Mas eu digo, Edgar, que os argentinos foram vítimas do próprio veneno Porque eles são mestres em fazer isso, né? Eles são muito frios, muito racionais E geralmente eles ganham dos brasileiros dessa forma, né? Quando o brasileiro acha que tá tudo já encaminhado, resolvido Eles vão lá e acabam virando e acabam pregando uma peça Dessa vez foi o Flamengo que fez isso Aos 43 minutos do segundo tempo Quando muitos flamenguistas já não acreditavam mais Gabigol duas vezes foi até as redes E tornou o Flamengo aí bicampeão da Libertadores O time não ganhava desde 1981 E aí, Edgar, algo histórico Algo que nunca se viu O time foi campeão Sem jogar Duas vezes em dois dias seguidos Em cima do trio elétrico Exato Em cima do trio elétrico Estava comemorando a Libertadores O Palmeiras não ganhou do Grêmio aqui Em São Paulo E aí o Flamengo garantiu também O heptacampeonato brasileiro, né? Tem aquela discussão da Copa União de 87 Se foi o Flamengo que ganhou Se foi o esporte Foi o esporte, obviamente Mas, né? Porque o flamenguista é a época da campeão Então, assim, um final de semana histórico Para a nação rubro-negra Nós estamos vendo essa foto aí Olha só o tamanho da festa Né, Edgar? Que a torcida do Flamengo fez A polícia militar do Rio de Janeiro Pediu para que os torcedores não fossem Até o aeroporto receber a torcida Para não atrapalhar, né? Os passageiros O pessoal que estava ali viajando Então, foi todo mundo lá para a Candelária Para a Avenida Presidente Vargas No centro do Rio de Janeiro E a festa foi muito boa Até um período, né? Pois é Porque é aquela coisa Você junta, né? Uma mobilização enorme Com muita bebida No final, acaba tendo sempre Aquelas cenas Que acabam estragando um pouquinho, né? Essa festa Cenas de confronto Entre torcedores e policiais Já num finalzinho, né, Vini? Não tem ainda informação Do motivo, né? Pelo qual essas bombas De Fito Moral foram lançadas Tem alguma informação, Vini? Não, não Já é aquela coisa que Já está um pouco mais alterado Já é ali na hora da dispersão E aí começam Esses tipos de confrontos E aí aquela coisa, né? Bala de borracha para lá Gás de equimogênio para o outro lado Então nunca é legal Ver esse tipo de cena Mas acho que a festa do Flamengo Foi maior que tudo isso E eles merecem ser De fato Parabenizados Por esse momento do time E aí chegou a provocação também, viu Edgar? Aí você vai falar Contra quem? Contra o Vasco? Contra quem? Contra o Botafogo? Contra o Fluminense? Não Contra o Palmeiras Porque o Palmeiras e o Flamengo Criaram uma rivalidade Muito grande nesses últimos anos Sim E o Palmeiras estava ganhando tudo, né? Estava ganhando o Brasileiro Estava ganhando não sei o que E aí Vou confiar em você E o Flamengo E o Flamengo Ficando sempre atrás Aí o que que Não teve a ver com o Marcos? O Marcos falar alguma coisa? Do que que a torcida do Flamengo Do que que o Flamengo era chamado, Paulinha? De cheirinho Cheirinho É, ficava só cheirando Nunca chega Nunca chega É, ficava só cheirando as taças Cheirando a possibilidade de título Sempre ficava atrás Mas agora Foi a vez Do Flamengo Provocar o Palmeiras E o Gabigol Edgar Não perdoou Disse O Palmeiras Não tem Mundial Vamos ver É, faz parte, né Edgar? Acho que até uma provocação Nossa, é a eterna provocação Para o Palmeiras Aquela brincadeira E aí depois o Marcão Que você falou aí O goleiro do Palmeiras Respondeu o Gabigol Falou assim Eu quero ver se você vai ganhar O seu Mundial No final do ano Porque o Flamengo Agora vai disputar O Mundial de Clube Tem aquele jogo semifinal Que é sempre Contra um time Arábia Alguma coisa assim E aí na final Pode ser que pegue O poderoso Liverpool Da Inglaterra Vamos ver E o Gabigol Edgar Foi de fato O nome do final de semana Além dos gols Além da provocação Teve um suposto Menosprezo A Wilson Witzel Governador do Rio de Janeiro Que estava lá em Lima No Peru Comemorando efusivamente A vitória do Flamengo Parecia até aquele episódio Que ele saiu do Foi capitalizar em cima Do helicóptero lá Comemorando E o Witzel Vibrando demais E depois ele foi Até o campo Se dirigiu Até o Gabigol E aí Edgar Ele se agacha Com vácuo ali Se ajoelha Diante do Gabigol Talvez para Engraxar a chuteira Aquela cena famosa No futebol E o Gabigol Tá bom querido Um abraço Sem tempo irmão Sem tempo irmão Será que ele não entendeu O cara crachá Não sabia quem era Sabe aquela história Essa é uma pergunta fundamental Agora fica essa dúvida O Gabigol sabia Que ele era o Witzel E a dúvida Adriles Acabou ficando maior Porque horas depois O Wilson Witzel No seu Twitter Publicou uma foto Com o Gabigol Sorridente E aí o Gabigol Já sorridente Ali os dois E ele escreveu Chegou a hora de comemorar Com a torcida do Rio Gabigol O nome do jogo Flamengo Bicampeão Da Libertadores Então a gente não sabe Se o Gabigol Reconheceu o Witzel E deu aquela ignorada Se ele levou Uma chata de orelha Eu estou desconfiado Acho que o Witzel Foi lá Deu uma forçada de barra Para liberar a dele Porque já sabia Da repercussão Eu acho Já deve ter levado Uma bela puxada De uma orelha E vai lá Vai com o governador Independente disso Quem puxou a orelha De o Dudu Gabigol Quem seria? Ah, porque as pessoas Não tem chefe? Não sei Mas assim Coordenado com o governador Não sei Eu acho Eu acho Que não é o papel Da autoridade Estar nessa posição Ali no campo É para o jogador É, também Aliás a cena Vamos dizer É constrangedora Então assim Esse momento É para os jogadores É constrangedora Porque o cara Passou o reto Puta populismo Barato Oportunismo Oportunismo Então assim Ocupe o seu lugar Então se você for chamado Por exemplo A autoridade pode ser Que seja chamada Para colocar a medalha Ali no jogador Então tudo bem Você faz parte desse momento Agora do resto Se abstenha Deixe a festa Para quem são Os verdadeiros Protagonistas A virtude é sempre discreta Para o Flamengo Aliás Deixa eu só Dar uma informação extra Porque o Mundial De 1981 Vai virar minissérie A conspiração filmes Por meio do Vicente Samorim Que é um dos diretores Maiores diretores de cinema Do Brasil Vai fazer uma minissérie De quatro episódios Sobre os bastidores Da conquista Do Mundial De 1981 Sim O argumento Já está escrito aí E é da Sony É do Sony Adílio Que é filho do Adílio Autor de um dos gols Da vitória contra o Liverpool Fez parte de um grande elenco Do Zico Atílio Júnior Você torce para que time? Eu sou São Paulino Sim Tem cara de São Paulino Tem cara de São Paulino Só vou para Perdedor limpinho É o gol São Paulo Amargando aí A última vez que eu fui ao estádio Foi acho que em 2010 Como um bom São Paulino Mas só voltando do Witzel É a segunda vez Que ele tenta capitalizar Em cima de uma manifestação de massa Teve aquele episódio lá do Rio de Janeiro Do Sniper E agora de novo com o futebol Já está em campanha E o futebol sempre foi Teve uma tradição Exatamente de percepção De unificação do país Eu me lembro do Médici Em plena época Recrudescente da ditadura Que eventualmente Tinha uma manifestação Mais uma vez da esquerda De esquerda não Da oposição de governo ditatorial De se insurgir contra exatamente A seleção canarinho Que era a representação máxima De um tipo de opressão Que eles percebiam E não adiantou nada O Médici foi lá O Médici foi aplaudido E o Médici sim Era um governo autoritário Assim como todos percebem E querem fazer do futebol Uma unificação quase que fascista Em torno do próprio nome É um populismo barato E eu acho que é tão ultrapassado E tão óbvio Que as pessoas Acho que nem dão bola Mais pra isso Eu não vi nenhum comentarista De direita Da extrema direita Aqui desse programa Falar isso Quando o Bolsonaro Deitou no gramado Pra tirar foto Com a seleção brasileira Na conquista da Copa América Eu não fazia parte Você viu alguém falando isso Alguém? Não foi? Quando o que? O Bolsonaro Quando a Copa América Não foi a Copa América Que o Brasil venceu E o Bolsonaro foi tirar foto Com o elenco Segurando a taça Reclame com o Caio Copa Qual foi essa foto? Não, não Mas eu lembro que o Vini Mas você não tava aqui também Eu lembro do Bolsonaro Não critique Me critique Pela minha ausência Não era dessa parte Bolsonaro na conquista do Palmeiras Isso Levantando a taça Foi do Palmeiras? Isso E eu também Da mesma forma Mantendo a coerência de sempre Que eu tenho Muito coerente Você não tava aqui também Quando o Wagner Moura Falar lá E você criticou ele O que que tem a ver com o futebol? Você tá misturando aí Tá misturando as bolas Nossa, tá muito louco esse papo Mas peraí Vale isso ou não? Quer dizer Como que um político Que tá Sempre focando A massa Olha aí Foi do Palmeiras Foi um lapso meu Olha aí Ele pegou uma carona ali Como palmeirense Que diz ser Que ninguém sabe Porque uma hora ele veste a do Palmeiras Outra é a do Santos Outra é do Flamengo Ele veste a onde tá ainda Apesar que agora Eu não sei se ele tá Com tanta coragem De ir assim Em jogo de futebol Em se posicionar assim Mas eu quero saber o seguinte Até que ponto Isso pode ser visto Como um oportunismo Essa questão do populismo Ou até que ponto Mesmo representa ali Um cidadão Ele enquanto cidadão O presidente também Gosta de um time Tem a paixão pelo futebol Vai lá E dá os parabéns pessoalmente Entra no gramado Mas ele enquanto cidadão Vai assistir como qualquer outro cidadão Um cidadão comum Não tem acesso ao gramado Pra poder fazer o que ele faz Gente Ele é presidente Ele é governador Tudo bem Mas assista da tribuna de honra Do camarote O cara invade o campo Invade o campo Com um simples motivo Tem um monte de fotógrafo Ao redor E a gente sabe Que não é segredo pra ninguém Que o Itzel já tá Se lançando candidato A presidência Bem antes do tempo Só um iludido Não vai Só um iludido Não vai achar Que isso já não é uma pré-campanha É uma besteira Eu acho que depende muito Da situação Os jogadores chamaram É questão de bom senso Ele foi Agora Isso daí Uma forçação de barra Ajoelhar Tentar colar a imagem Será que se fosse no Maracanã Ele se aventuraria? Será? Eu acho o seguinte Vamos falar O eleitorado tá ali O Itzel Ele tá entrando Numa enrascada Tão grande Porque ele quer pegar Uma fatia Mais conservadora Ou até mais reacionária Do Bolsonaro Que já o rejeita Porque o próprio Bolsonaro Rejeita A parte da direita Que se dividiu É a parte limpinha Asséptica Tipo o MBL A parte Crua Tórrida E assim Tosca Da direita brasileira Tá toda com o Bolsonaro Qual será o público Do Itzel Ele tem que ajoelhar Pra Deus Não é pro Gabigol não Pra achar Que ele vai ter voto Do futuro Mamãe falei Vai te ligar O Kataguiri Vai te ligar Não tem nada contra Direita limpinha Eu sou limpinha Eu tomo banho todo dia Olha ele se assumiu Como de direita Não Eu sou radical de centro Eu sou radical de centro Mas eu tenho um nojinho Da esquerda contemporânea Já não era sem tempo Enfim Saindo do armário Adrilli Eu estou no armário Contra radicalismo Estou Vem pro armário Comigo Armário nenhum Põe-es-volta A luz dessa discussão Que Fefito levantou Essa disputa Já antecipada E precipitada Do Whitson Com o Bolsonaro O Whitson também Ele se mostra Alguém muito narcisista Porque assim Teve essa questão Do helicóptero Agora do Flamengo Teve a questão Quando ele venceu Também Que ele fez Uma própria faixa Para ele Você lembra Dessa história Do governador do estado Então é um cara Que ele cultua muito A própria imagem E essa coisa Personalista Está cada vez mais Ascendente No Brasil Para a conquista Do eleitorado E sendo que ele Não tem esse carisma É um narciso feio É um narciso feio E aí acho que Como bem o Adrilli Escolocou Ele não vai conseguir Levar Essa parte Do eleitorado Do Bolsonaro Quer dizer Ele se elege ali Pegando carona Com o Bolsonaro Exatamente Ele cria E ele tenta Se desfazer da imagem Mas não vai levar O eleitor Vamos Vamos